Oi Jujubinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Jujubalix e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bem galera, bem rapidinho esse vídeo, só para avisar, muito obrigada pelos 100 fãs, muito obrigada gente, vocês são muito, muito especiais para mim, muito obrigada de verdade. Amo muito todos vocês, muito obrigada mesmo galera, nem sei como agradecer, e se vocês são bem fãs meus, por favor gente, curtam esse vídeo e também se inscrevam galera, por favor, que isso ajuda bastante. Muito obrigada pelos 100 fãs, um grande beijo para todos vocês, tchau gente, adoro todos vocês.